Quando te vemos hoje assim radiosa Teus filhos agitados no labor Lembramos da empreitada gloriosa Que calejou as mãos do labrador E fez romper da terra generosa Os ricos frutos do progresso e amor Nasces sobre o signo da vitória Que os filhos teus souberam conquistar És o seu tempo, a revolução e a glória Cidade que não pode mais parar Ó Paranava e dos cabezais Simétricos em flor sob a paisagem De belos e distensos matagás Planícies verdejantes de pastagens Da glória que chegaste até os umbrãos Nascesse sobre o signo da vitória Que os filhos teus souberam conquistar És um só tempo, a evolução e a glória Cidade que não pode mais parar Salve teus filhos que na faim ardente Sobre teu sol ainda ostivo e a veste Traçaram teu destino fluorescente Salve a cidade que te engrandeceste Ó bela capital do noroeste Nascesse sobre o signo da vitória Que os filhos teus souberam conquistar És um só tempo, a evolução e a glória Cidade que não pode mais parar